Defesa logo no começo do jogo, Leonardo Fontes. Defesaça, né? Jogada ensaiada, o jogador puxou a marcação. Olha o gol! Bruno, camisa número 33. O Joaçaba abre o placar, faz o gol, Joaçaba. Olha só, ó, um para o Joaçaba, zero para o Moarama. E foi bem o Leandrinho, né? Ele não puxou pra perna boa, né? Ele aproveitou e bateu pra surpreender o goleiro. Passou pelo goleiro, mas não passou pelo jogador de defesa que tirou a bola. É, olha aí o chute, que golaço! Gol! Gol do Joaçaba! Rafão, camisa número 80. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Ele bateu a bola, foi quase no ângulo do goleirão que não conseguiu pegar. Olha de novo. Ele aproveitou a saída errada do jogador, camisa número 5, Lucas Farias. E falou o seguinte, eu vou bater. O goleirão até chegou a tocar nela e ela foi pro fundo da rede. O Joa... É falta pra equipe do Joaçaba. Ai, meu Deus do céu, eu me diviso aqui. Olha o Joa, o chute, que golaço! Gol! Gol do Joaçaba! Joy, camisa número 12. O Júlio passou pela bola. O Joy bateu, a bola foi pro fundo da rede. E o Vitor tá reclamando da barreira. Três pro Joaçaba, zero pro Moarama, Leonardo Fontes. É, usou a mesma jogada pra não tomar o gol. É. Olha o toque aqui por dentro. Vem o Joaçaba, olha a fita do Leandrinho, cruzamento! Gol! Gol do Joaçaba! De novo ele. É grandalhão. Ele é fera. Rafão, camisa número 80. Faz mais um no jogo. O Joaçaba faz o quarto gol. Tá virando goleada, mas eu vou te falar uma coisa. O primeiro gol do Rafão foi um golaço agora. Esse eu também faria, hein, Leonardo Fontes. Méritos pro Leandrinho. Direita, de novo com o ferro. Bola aqui com o Schaefer. Olha o Alex, o cruzamento, que golaço! Gol! Tom Boarama! Tim, 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 camisa número 90 agora. Vou falar uma coisa pra você. A gente estava elogiando o Alex. Que cruzamento espetacular dele pro Tim Tim meter pro fundo da rede. Na comemoração, olha o que ele faz no dia dos namorados, olha. É, a noite vai ser boa. Bola ainda volta. Schaefer. Alex. Bela bola, o cruzamento. A bola ficou ali pro Bruno. O Bruno mandou a bola lá pra frente. Gol! Do Joaçaba! Bruno, camisa número 33. Quero ver tirar o gol dele agora. Olha aí, cruzamento. Ele falou o seguinte, deixa eu mandar lá. O Alex tá como goleiro linha. E faz mais um pro Joaçaba, o goleiro Bruno. É, meus amigos. Muita coisa.